Isso é muito sério pessoal, um smartphone com bateria de 13.000 mAh Esse aqui é o Ulefone Power 5, a gente vai conferir, falar um pouco mais sobre esse smartphone a seguir depois da vinheta, então já vai largando o like aí, já carimba, vamos lá Pois bem pessoal, e aí, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone Como eu mostrei no início do vídeo, esse é Ulefone Power 5, um smartphone com nada mais que 13.000 mAh Esse aqui é um smartphone até que elegante, é muito grosso, é um tijolão As pessoas que você mostrar esse smartphone vão se impressionar com o tamanho dele E quando você falar sobre a bateria do smartphone, mano, desde quando eu ativei esse telefone porque tem várias horas, eu ativei com, estava com 93%, está em 90% Ele ficou conectado direto aqui no Wi-Fi, Wi-Fi, Wi-Fi Mano, velho, bateria para a semana toda, parceiro E esse é o principal destaque desse smartphone Eu nem fiz um unboxing aqui tradicional, né, mas ele vem com essa caixinha aqui Olha só, a tampinha, a caixa aqui, Ulefone Power 5 Ele vem com uma película de proteção para você aplicar Já vem com uma aplicada no smartphone, vem com uma reserva, essa aqui é uma azulzinha Vem com guias e manuais de instruções em inglês A chavinha, né, para você remover o slot Colocar o chip O que mais? Está tudo aqui dentro da caixa É tudo isso aí que vem dentro da caixa do smartphone, né Um adaptadorzinho, porque ele não tem entrada para fone de ouvido Mano, que falha Não tem entrada para fone de ouvido, então ele vem com um adaptadorzinho Ainda vem com um cabinho para você conectar pendrives Que é o cabo Undergo Carregamento rápido, obviamente, porque, mano, 13.000 mAh O celular vai ficar o dia todo carregando Não, talvez não, né Nem tanto Com essa capacidade, mas com essa capacidade, pessoal Ele não deve ser recarregado completamente com menos de duas horas Então esse é o principal destaque Porque esse é um smartphone importado, né Vocês provavelmente já sabem Esse aqui não foi fornecido nem pela loja Gearbest Nem pela loja Bangu Na Gearbest, por exemplo, nem tem esse smartphone Ele foi fornecido pela loja Efox Efox Vou deixar o link de comprar na descrição do vídeo Porque ele não tem disponibilidade na loja Gearbest Na loja Bangu também tem Vou deixar os dois links aí na descrição do vídeo Quanto eu paguei de taxa nesse smartphone? Parece que Eu acho que os auditores fiscais acharam que era algum rádio Algum, sei lá, alguma coisa do tipo Que taxaram apenas R$190 Foi baratinho, R$190 Ou foi menos que isso Agora demorou um pouco mais pra chegar Porque houve algum problema lá Antes de inaugurar esse novo galpão aí Em São Paulo Ele demorou um pouco Porque eu tinha pago a taxa E daí não foi encaminhado logo Eu já nem considerava receber esse smartphone E de repente ele chegou Chegou aqui no meu endereço Fiquei até surpreso E aí estou fazendo esse unboxing Não um unboxing tradicional Mas comentando um pouco sobre esse smartphone Porque o que mais chama atenção nele É mesmo essa questão da capacidade Ele vem com essa capinha também, né? Eu falei que na caixa dele também Vem com essa capinha já no lugar Uma capinha bem diferente Bem resistente De plástico Plástico, sei lá Emboachada Não sei exatamente o material Mas olha só, pessoal O design desse smartphone Olha só como ele é diferentão Imagina você falando na rua Com um smartphone desse Mano, a galera vai viajar, parceiro Vai viajar E ele é muito bem construído É um daqueles smartphones que até consegue Tomar algumas quedinhas Sem afetar nenhum componente Porque ele tem uma proteção Uma carcaça aqui Bem resistente Eu estava olhando um negócio Que eu pensei até que foi uma antena Para ver TV Mas não Então está aí, né? Esse é o detalhe do smartphone É um smartphone muito chamativo, né? Um design bem interessante Olha só a grossura desse smartphone Vamos comparar ele com Moto Z2 Play Olha só a espessura do Moto Z2 Play Para o Ulefone Power 5 Uma das coisas mais interessantes Que eu achei nele também Foi esses botões aqui Bem radicalizados Bem assim Firmes É um design bem diferenciado Eu acho que as empresas Deveriam investir mais Nesses designs assim Colocar essas linhas desenhadas Na parte superior Na parte inferior Desenhar a parte traseira Dos smartphones É sempre aquela coisa de vidro Aquela coisa reta Ou se não Uma coisa de alumínio Não desenham, não Para diferenciar os smartphones Vocês não concordam Que as empresas deveriam fazer Algum tipo de desenho Assim atrás Para, sei lá Porque os smartphones São muito parecidos Um com o outro hoje em dia Olha só O design da campanha Aqui na parte superior Olha só O design na parte inferior Também Eu achei muito interessante Se ele fosse um smartphone Assim, tipo Um smartphone premium Como o Moto Z2 Play Com essa característica Com esse design Eu acharia muito interessante Por ele ser diferenciado Da maioria dos smartphones Que a gente vê hoje em dia Então pessoal Esse aqui é a versão De 64 GB 6 GB de memória RAM Ele vem com processador Processador MediaTek A nível intermediário De 2.0 GHz Então ele vai entregar Um desempenho Relativamente De um smartphone intermediário De um Moto G da vida Por exemplo Porque esse processador Tem um clock máximo De 2.0 GHz Mas essa quantidade De memória RAM E 6 GB de memória RAM Ajuda muito Na transição entre aplicativos Abertura e coisa do tipo Porque não vai faltar memória O sistema não vai ficar Procurando memória disponível Para abrir determinados Aplicativos Por causa dessa quantidade De memória RAM A câmera dele É bem ok Nada demais Estou até passando Algumas fotos aí Para vocês verem Nada demais A câmera frontal Bem ok Bem simplória mesmo Essa câmera dupla O efeito O desfoque Funciona muito bem Em smartphones topo de linha Aí sim Funciona muito bem Mas não é o caso Desses smartphones Tanto os importados Quanto os nacionais Então não vai muito Pela essa linha Até porque a configuração De câmera dupla É feita especialmente Só para isso Para fazer o modo retrato Nada mais além que isso E o mais interessante É que nesse smartphone Você pode até Instalar por exemplo O aplicativo do Google O Gcam Que aí você pode Fazer fotos Com melhor qualidade Porque esse aplicativo É incrível Parece que ele faz milagres Vou até deixar o link De compra Ou o link de download Na descrição do vídeo Com outras coisas Que eu posso falar Sobre esse smartphone Eu quero testar aqui pessoal O alto-falante dele Para saber se ele tem Um alto-falante estéreo Porque ainda não sei Só fiz aqui As primeiras configurações Outro detalhe Antes de mais nada Na construção dele É o sensor De pressões digitais Que está aqui Na lateral Não está alocado No botão power De ligar e desligar Mas sim abaixo aqui Eu gostei muito Eu acho que todos Os smartphones Deveriam ter o sensor De pressões digitais Na lateral É um lugar Muito interessante Para colocar Porque deixa a traseira Assim mais livre Essa é só a minha opinião Em particular Então está com o Wi-Fi Ativado aqui Eu vou agora Abrir o YouTube E executar uma música Aqui Para a gente ver A qualidade de som Desse smartphone Eu realmente espero Que seja estéreo Estívio É só tem um alto-falante Nada demais Nada demais mesmo Então é isso pessoal Qualquer outra dúvida Relacionada a compra Desse smartphone Estou até deixando Um link aqui Volto a dizer Estou deixando o link De compra na descrição Do vídeo Vocês podem acessar E pelo menos Dar uma olhadinha Nas especificações Detalhadamente Do smartphone Eu não gosto muito De entrar em detalhes técnicos Eu gosto de fazer Alguns comentários Sobre o smartphone Em si O que eu achei As primeiras impressões Mas não falar Sobre os detalhes técnicos Tipo o processador Sabe Todos esses detalhes Vocês podem ver Na descrição Do vídeo Pois bem Então vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima E até a próxima Obrigado.